E isso é gostoso vermos aqui cada noite e pessoas amigas vindo cada noite e sabe que realmente eu tenho gostado muito de vir aqui cada noite, eu não tinha vindo a essa igreja ainda, já vim dentro dela e tenho gostado demais do compromisso de vocês, da ação e da vontade que essa igreja tem de estar unida e apressando a volta de Jesus, amém Vê que nós vamos não acabar aqui amanhã, mas essa semana ela foi o começo de algo que vai continuar durante alguns meses e nós teremos aqui no dia 30 de junho uma outra semana, amanhã vou dar mais detalhes disso e também para a equipe aí do Ancionato, a equipe do Som, do Ministério da Mulher, do Ministério Pessoal e tem uma série de pessoas envolvidas. Nós vamos começar uma contagem regressiva na última semana agora de abril, talvez uma semana antes da última semana, dia 21 melhor, daqui de duas semanas, porque na última é o encontro de casais. A única maminha acabou? Ainda tem uma, mas vocês não quiseram vender televisão na semana, hein? Alguém não vendeu televisão para esse encontro de casais. Ainda da tempo, né? Ainda da tempo. Você não pode faltar. Então dia 21 nós vamos iniciar aqui um desafio para a igreja. Eu não vou estar aqui, mas aí o Ancionato, a equipe do Ministério Pessoal, nós vamos... Isso aqui na verdade é o que vai acontecer na última semana de junho, 30 de junho. Essa aqui é... Esse aqui é o bando que vai ficar aberto na última semana, que vai ser a colheita. E cada semana, do dia 21 de abril até o dia 30 de junho, nós vamos ter um desafio para a igreja. O senhor me ajuda aqui. Eu já tinha deixado prontinho ali, mas... Isso aqui tem que ir lá para trás, na verdade. Isso, lá para trás. Depois, nós vamos pinturar isso aqui em algum lugar na igreja, no dia 21. Então vocês podem pinturar. E vejam, nós ficamos felizes aqui. E ontem, anteontem, nós falamos sobre aqueles que estão estudando a Bíblia. Nós entendemos que muitos vieram aqui pela primeira vez, outros vão trazer ouvir o mensagem. Mas vejam, nós estamos... O dia 21 de abril, nós vamos estar a oito semanas da próxima semana de colheita, de decisão, de oração na igreja. Então, até lá, nós gostaríamos de ter o desafio para a igreja. Nós temos aqui tantos amigos. E nós oferecemos a vocês um curso bíblico do jeito que você achar por bem, morar, ficar bem para você, num pequeno grupo, um estudo bíblico gratuito para você conhecer melhor a Bíblia e um plano de vida da sua vida. E se você veio aqui, porque você quer conhecer mais? A semana, ela despertou muitas coisas. Então, vejam, qual que é a ideia? A ideia aqui no placar, nós temos aqui um placar, um cartaz, em que vamos colocar o nome dos amigos que vieram na semana e estão recebendo e conhecendo a Palavra de Deus e conhecendo mais Jesus, para orarmos por eles. Então, a ideia aqui nessa primeira, a semana aqui, a oitava semana, nós vamos ter então esse placar aqui já bem organizadinho, ministério pessoal, nacionado. Olha, tantos amigos vieram, aqueles que querem conhecer, talvez, diretamente o Apocalipse, um outro curso da Bíblia. Nós temos tantas opções para criança, para adulto, vários meios de conhecer melhor a Bíblia. Nós temos dito aqui, você não pode escutar o que o pastor fala, o que a gente está falando aqui na frente, mas você tem que escutar o que Deus fala através da sua palavra. A igreja cientista, ela não trabalha com ideias de pessoas humanas, ela trabalha com o que Deus fala, não com o que o pastor diz. O que importa não contigo aqui, o que importa é o que a palavra que Deus está dizendo e isso realmente é o que faz a diferença. E depois, nós vamos tirando aqui cada semana, ó, após sete semanas, e aí vai ter aqui uma tarefa para duplas missionárias, o 777, o que que é isso? Orar todos os dias a sete da manhã, sete da noite, sete dias, por semana. Esse é um plano de oração. E vamos visitar sete amigos naquela semana. Talvez uma família que conta três, quatro, algumas visitas que estaremos fazendo, e assim vai até uma semana. E aí vai tirando. Cada semana, e esse é o desafio para a semana número seis, na sexta semana que a gente recebe a semana especial. Jejum. De comida e de televisão e de celular. Não, celular não dá, a gente não vai trabalhar, né? Mas internet e uma série de coisas aí durante o final de semana. Um jejum especial. Deixar Deus falar com a gente. E assim vai. Cada semana. Aí vai voltar cinco semanas. O que temos que fazer? Temos que saber que os amigos estão nas classes, fazendo cursos bíblicos, estão envolvidos... Essa classe não é aqui não? É. É aqui? Ah, ele veio aqui. Todas as igrejas. Todos os discípulos estão recebendo uma foto de vocês aí. Essa aqui é a famosa classe bíblica, né? Famosa classe bíblica aqui no Cícero de Casa. E assim vai. Um mês antes. Um mês antes. Um mês antes. Nós temos que estar com tudo isso aqui preorganizadinho. A promoção interna, os cartazes, os convites. Os amigos que estão nos na vida têm que saber que daqui um mês vai começar isso lá. No início de junho vai ser isso. Porque no final de junho vai começar. Três semanas antes. Três semanas antes. A igreja organizada, consagrada, uma vigília. Três semanas antes, uma vigília. Duas semanas antes. Nós vamos ter aí. Então, cada amigo telefondando com seus amigos, combinando com o que vai trazer. Fazendo todo esse processo. E depois, vai faltar uma semana, você vai virar. E aí vai vir o pastor Marcos, que está aqui na figura. E aqui a igreja vai ser organizada. A comissão se reúne. Aprova os nomes daqueles que tomaram a decisão pelo batismo. O programa era organizado. E aí, no dia 30 de junho, vai começar uma nova semana aqui na igreja. Tá bom? Então, vamos combinar assim. Você vai virar daqui só a última para cá. Até o dia 21, então, nós precisamos que todos os amigos que vieram na semana continuem conhecendo a Bíblia uma vez por semana ou numa classe de gravadores, uma classe juvenis, num pequeno grupo. Os grupos não podem parar, devem continuar. E também, de falar pessoal, as duplas de mensageiros, que aqui nós temos muitas, vão levar a mensagem para preparar esses amigos para a decisão mais profunda ao lado de Jesus. Então, dia 21, vocês vão ter esse cartaz aqui. Cada semana, uma contagem regressiva e oração contínua até a linha do pastor Marcos volta para cá. Ele é o nosso evangelista, está lá na façada grande agora, num ginásio grande, com 600 pessoas. Ele realmente é um homem usado por Deus para esse trabalho de pregação. E vocês, realmente, vão ter uma alegria de ter uma semana especial, dia 30 de junho até o dia... o primeiro sábado ali, 5, 6 de julho. Então, depois eu tenho um bom lugar aqui para pinturar isso. Mas, dia 21 até o dia 21, tem duas semanas aí. Dá tempo para a gente ter esse banner aí, lembrando a igreja para que ore, para que ore e também se envolva no preparo desta semana especial que teremos aí no final de julho e início de julho. E assim, esse programa não para, mas ele vai dar uma sequência, vai continuar aí até o final de julho e início de julho também. Obrigado, irmão, pela ajuda aí, segurando para a gente. Muito bem. Estamos aí na reta final e passou ligeira a semana. A semana voa. O tempo passa rápido demais. Nós estamos juntos aqui na penúltima noite desta semana santa, a semana especial em que lembramos vários temas bíblicos, alguns essenciais para decisões ao lado de Jesus. Eu queria vir aqui com vocês agora, neste texto que está ali no cantinho, Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Este texto aqui é a maior promessa da Bíblia. Este texto, esta promessa, ela se repete mais de duas mil vezes na Bíblia. Quando Deus escreve algo e repete muito, é porque Ele vai cumprir o que tem cumprido. Mais de duas mil vezes esta promessa na Bíblia. Aqui ela não tenha medo. Não queima. Repete na Bíblia 365 vezes. Eu preguei uma quarta-feira um tempo atrás. Não tenha medo. Deus provou na Bíblia 365 vezes. Por que será? Coincidência? Uma por dia. Uma por dia. E agora nós temos mais de duas mil promessas que Ele vai voltar. Talvez não para cada ano. Esses dois mil anos que estamos vivendo, desde que Ele falou isso. Dois mil anos, duas mil promessas que Ele vai voltar com a terra. Pouquinho mais, quase duas mil e quatrocentas promessas da volta de Jesus. E este texto aqui, o verso 31 de Mateus 24, ele é muito bonito. Ele diz assim, E Ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Qual foi a frase que você disse toda noite e toda semana? No comecinho? Você é? Você é a ordem de Deus porque você é escolhido uma escolhida de Deus. Deus escolheu você. Não importa o que você faça, não importa o que você deixe de fazer.